Magistrados e fazedores das artes juntaram-se esta quinta-feira em Maputo para descodificar o quadro legal da propriedade intelectual em Moçambique. O debate enquadra-se nas festividades do Dia Internacional da Propriedade Intelectual, que assinalou-se esta quinta-feira, e foi organizado pela Associação Moçambicana de Juízes, que, na ocasião, defendeu a lecionação de matérias ligadas à propriedade intelectual nos estabelecimentos de ensino pelo facto de estar a registrar-se pouco conhecimento sobre o quadro legal de propriedade intelectual na maioria da sociedade moçambicana. É muito comum em Moçambique alguém comprar um DVD pirata na rua. Não vê nenhum problema em comprar um DVD pirata. Sem ter a percepção de que a compra desse DVD pirata está a prejudicar um artista. Alguém criou uma obra, alguém fez, se for um vídeo, envolveu todo um conjunto de matéria para consagrar, e aparece alguém, pega naquele produto, reproduz em escala industrial e ganha dinheiro à custa deste artista. E o artista, muitas vezes, não sabe como se proteger. Então, é importante que nas academias também sejam ministrados conteúdos legais à propriedade intelectual, e nós próprios, como a MJ, vamos fazer a advocacia neste sentido. Mesmo o Centro de Formação Jurídica e Judiciária, que forma juízes e procuradores, deverá passar a ter este tipo de conteúdos. E, no geral, o que nós pretendemos é defender os artistas, porque é através da arte, é através da criação do que quer que seja, que o nosso país desenvolve. E se nós não somos capazes de proteger os tais artistas, naturalmente o nosso desenvolvimento vai ficar muito afetado. Nelson Maquil, da Associação Moçambicana de Autores, entende que só com a proteção do que é feito por moçambicanos e em Moçambique, é que os autores vão ter maiores benefícios das suas obras. Se nós não temos esta noção de que isto tem que estar protegido para maior posicionamento de Moçambique a nível nacional e internacional, nós não seremos um país com uma expressividade a nível internacional. nem a nossa identidade moçambicana, não vamos conseguir tê-la. Agora, com a propriedade intelectual ativa, nós vamos conseguir proteger os artistas, eles vão criar mais, vão ter mais remuneração, vão ganhar mais daquilo que fazem, vão os cientistas nas academias, os inovadores, vão criar mais, porque sabem que daquela inovação vai ser industrializada e aquela patente vai lhe dar mais dinheiro para ele. E as nossas plantas, aquelas que são tiradas para fazer medicamentos fora, depois vêm como medicamentos de fora, não, nós vamos poder fazer os nossos medicamentos, pôr os nossos rótulos, pôr as nossas coisas e tirar para fora. Maquil chama atenção ainda aos artistas para não serem protagonistas de contrafações das suas próprias obras em troca da fama. Quando disponho a minha marca na televisão, a minha música na televisão, não é para eu dispor à procura de fama. O grande problema está aí. Nós, artistas moçambicanos, a nossa primeira intenção quando vamos é criar um produto moçambicano, queremos fama. Mas a fama é um caminho mais rápido para a morte. A fama é um caminho mais rápido para a destruição, para o egocentrismo, para a megalomania. Tu, como artista, não pode criar um produto para a fama, não. Tem que criar um produto para viver de acordo com aquele produto. Porque ele, artista, é trabalhador. Ele criou uma obra de arte. Arte é trabalho. Então, ele quando vende a obra, ele tem que ganhar por aquilo. É como a gasolina. Quando é vendida, o dono ganha com aquilo. Nunca ouvi dizer que as bombas de combustível estão a pôr gratuitamente combustível na internet. E quem quiser vai, baixa o combustível e enche o carro, começa a andar. Moçambique tem um potencial enorme de fazedores das artes nas suas diversas áreas. Mas, até o momento, apenas mil obras é que estão registradas na Associação Moçambicana de Escritores. O Dia Mundial da Propriedade Intelectual tem como lema o Motor da Transformação, Mulheres na Inovação e Criatividade.